Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Design de A a Z aqui do Dicas Visuais. Eu gravei aqui uma série de vídeos que vão funcionar como uma espécie de dicionário visual e que vão ajudar, é claro, principalmente quem está começando agora na área do design gráfico ou então, talvez você que já está há muito tempo aí na sua área de trabalho, já conhece, né, já é um design iniciante, mas precisa confirmar alguns termos, precisa conhecer coisas novas, talvez você ainda não estudou design, né, você estudou programas. Então aqui a série Design de A a Z vai te ajudar a conhecer um mundo novo. E muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba Dicas Visuais aí nas redes sociais e eu já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e também seguir o nosso trabalho aqui nas redes sociais. E agora nesse vídeo nós vamos ver palavras, termos, conceitos, técnicas sobre a letra J. Vamos lá! Os termos da letra J, então, serão JPEG ou JPG, JOIN, Javascript e JSON. Pode ser que você esteja olhando aqui, mas esses dois últimos não tem a ver com design. Não, tem sim, que é Web Design. Já já vamos falar sobre ele aqui. JPG, vamos começar pelo formato de arquivo, né, eu já falei anteriormente lá na letra B de bitmap os formatos de arquivo, né, então que existem os mais comuns como JPG, PNG e GIF também na letra G, mas agora na letra J eu quero falar aqui sobre o JPG. O JPEG ou JPEG, né, os dois significam a mesma coisa. Aí no seu computador pode ser que você veja os arquivos .JPEG ou .JPG, tá? Nós falamos sobre formatos de arquivos na letra F, ok? Depois confere aqui a nossa querida lista aqui, dicionário do design, design de AZ, que já está sendo preenchida aqui à medida que eu estou gravando estes vídeos, ok? Então o JPEG ou o JPG é um dos formatos de imagem mais conhecidos e usados no dia a dia, entre as pessoas por ser muito leve, aceito em praticamente todos os programas e aplicativos. Ele não tem tanta qualidade na compressão como o PNG, mas para um formato rápido, internet é o ideal a ser usado. Vale notar que o JPG, por exemplo, ele não tem fundo transparente, tá? Muitas pessoas querem exportar em JPG com fundo transparente, mas não é possível porque o JPG não suporta isso dentro do arquivo dele. Para isso você precisa exportar no formato PNG, ok? Então eu tenho aqui o JPG e, por exemplo, no Canva ele já vai te perguntar aqui qual é a qualidade que você quer. Você pode pegar aqui uma quantidade, uma qualidade pequena. Deixa eu baixar aqui só para você poder comparar como que o JPG vai ser realmente muito leve, né? Então eu vou botar aqui a letra J e vou baixar aqui agora com uma qualidade maior ainda para que você consiga comparar os dois arquivos, tá? E aí, Diego, então, mas eu quero sempre imagens com qualidade grande. Isso nem sempre é uma obrigação, tá? Deixa eu abrir aqui a nossa pastinha para você comparar. Você vai ver aqui que nós temos letra J, você vê aqui, né? Você tem a imagem, mas você tem sem qualidade quase alguma aqui, certo? Depois você tem aqui a letra J, ó. Letra J com qualidade 1, aqui com a qualidade 100%. E que ainda assim, pelo menos para mim, no meu computador, dá para perceber aqui ainda alguns detalhes aqui que não tem tanta qualidade assim. Ah, Diego, mas por que eu devo utilizar, então, uma imagem, algo que esteja sem qualidade? Por causa do peso do arquivo. Se você for ver aqui, ó, 75kbytes, é muito leve isso aqui. Ainda que tenha com a 100% de qualidade, aqui, ó, na letra A que nós exportamos com uma, está com 42kbytes. A mesma imagem, vamos comparar aqui, a mesma imagem baixada em PNG, você vai ver que ela tem um peso muito grande. E aí, para quem trabalha com internet, faz sentido sim, faz noção sim, quando você, de fato, deixa eu abrir aqui a pastinha, você tem essa questão da qualidade, ó. PNG já veio aqui para 67kbytes. Então, o PNG, neste caso aqui, funcionou legal, até porque a imagem não, ela não tem tantos, tantas coisas, né? Não tem degradê, nem nada aqui. Então, nesse caso, o PNG funcionaria até mais interessante do que um JPG com máxima qualidade. Perfeito. Agora, por exemplo, nesse site aqui que nós montamos para a inscrição de uma palestra. Aqui no fundo, aqui, esse fundo aqui e esse fundo aqui, teve que ser JPG. Por quê? Porque se eu trouxesse PNG, ele ia aumentar o tamanho de carregamento da página. Ou seja, quanto mais pesado o arquivo, mais, é... acaba que o tempo de carregamento da página, né? A gente acaba sendo afetado aqui. É claro que existem milhares de métodos de compressão, mas, sinceramente, é o tipo de coisa que são detalhes. Esses laterais aqui, eu não me importo muito, pelo menos no meu método de webdesign. Eu não me interesso muito com isso. Aqui no topo, por exemplo, eu coloquei PNG, porque a primeira imagem, né? Precisa de mais qualidade. Agora, as imagens aqui de fundo e essa aqui do final, sinceramente, pouco me importa ter aqui uma qualidade, o supra sumo, que vai aumentar um, dois segundos de carregamento da página. Para quem trabalha com webdesign, sabe o quanto isso é importante. Então, é mais essa questão de que, em alguns momentos, você, sim, vai ter que precisar utilizar o JPG, ao invés do PNG. Para isso, basta você comparar o tamanho dos arquivos. Do termo, da expressão join, join significa juntar, né? Juntar aqui e tal. E aí, vou trazer dois exemplos aqui, um no Figma e outro no Illustrator, tá? Então, vamos supor aqui no Figma que você está fazendo aqui com a sua Pentool, com a caneta, e você está fazendo aqui, então, um desenho, ok? Aí, de repente, você, então, terminou aqui o desenho e tudo mais. Não, mas eu preciso continuar o desenho. Então, você vai clicar novamente. Deixa eu dar aqui um pouco mais de espessura. Você vai clicar novamente e aí você vai querer continuar o desenho. Só que não necessariamente você precisa continuar. Deu ponto aqui. Você quer continuar agora daqui, para baixo aqui e tal, e depois agora finalizar aqui, mais ou menos, ok? Deixa eu dar aqui uma leve curvinha e tal. Tá, beleza. Mas, no final das contas, você vai perceber que precisa, por algum motivo, juntar esses dois pontos aqui. Bom, quando você faz esse movimento aqui, deixa eu dar mais um, pega um ponto aqui e coloca ele por cima. Você vê que ele até cola, ó. Ele dá um... Ele cola aqui. Isso é um movimento de Join. Ele está fazendo a junção, ok? E agora, esses dois pontos se tornaram um só, tanto que você consegue mover esses dois pontos como se fossem aqui um só. Então, isso é um Join, é um juntar. No Illustrator, além disso aqui existir, que eu não vou explicar novamente, existe ainda a opção de Join, né? Então, eu tenho um pedaço aqui, outro pedaço aqui. E aí, você pode ir lá nas opções de objeto, Object, Path e Join, né? Seleciona os dois aqui. Object, Path, Join. E ele vai juntar, então. Ou o comando Ctrl J ou Command J. E ele, então, vai juntar automaticamente aqui para você essas formas aqui, tá? Poderia ser mais formas. Deixa eu pegar aqui do lado de cá. Ó, vou voltar aqui. Opa. Seleciona todo mundo. Ctrl J, Ctrl J. Ele juntou, né? Os caminhos que estavam aqui. Então, isso é o que a gente chama de Join dentro do design gráfico, em programas vetoriais que permitem isso. JavaScript e JSON, tá? JavaScript também existe aqui o jQuery, que a gente utiliza bastante. jQuery, que utiliza bastante aqui no webdesign, tá? Aqui acaba que é tal como a gente falou anteriormente do... da letra H, no HTML, a gente tem o JavaScript, né? Então, aquela tríade HTML, CSS e JS, né? No caso, JavaScript. É uma linguagem... Aqui, sim, é uma linguagem de programação que, por exemplo, eu utilizei nesta página aqui. Aqui eu tive que cadastrar o seguinte. Quando eu clico aqui, ó, isso aqui some e aparece, então, essa outra mensagem. Então, eu utilizei um código JavaScript aqui para poder melhorar o meu design. Há quem diga que designer não precisa aprender JavaScript. Bom, webdesigner, eu sei que não é obrigatório você aprender a programar, mas funções como essa aqui que a gente pediu, né? Aqui eu não preenchi nada. Funções como essa que acaba melhorando, isso aqui, essa animaçãozinha que você viu aqui aparecendo, isso é um JavaScript, tá? Mesmo que eu tenha clicado aqui no elemento, clicar lá, animação e tal, ainda assim, isso aqui que acabou de acontecer no código é um JavaScript, essa animação é um JavaScript. Então, é importante entender que existe, de fato, uma certa parte do JavaScript e também o jQuery que vai fazer certas animações e que vai ajudar. O JSON, ele não necessariamente é uma linguagem de programação, ele é mais como se fosse um arquivo, um repositório, tipo uma coisa meio banco de dados, porque você vai conseguir filtrar melhor. Então, tem a ver, sim, com o design, porque você faz agrupamentos de categorias. Por exemplo, aqui tem o banco de dados do rapaz. O Jonathan Freeman, ele fez login quatro vezes e ele aqui com essas informações que ele tem aqui. Então, os patches dele se chamam Lily e é um tipo de guaxinim, por exemplo. Então, pronto, isso aqui, por exemplo, é recebido por um programa de design, por um programa de web, por exemplo, e é tratado esses dados, como, por exemplo, até mesmo aqui no Figma, existe, sim, uma forma de a gente trazer um JSON aqui, quando a gente está prototipando websites e ele já preenche automaticamente com a foto, com o nome da pessoa e assim por diante. Então, há quem diga que não vai ser necessário. Na parte de quem trabalha com webdesign, com o Xdesign e o Ydesign, sim, você precisa saber de uma certa medida isso aqui e como eu estou falando de design no geral, vale a pena tocar nesses termos. Antes de acabar o vídeo, eu quero te pedir duas coisas para você fazer aqui abaixo nos comentários. Primeiro, se você conheceu um termo novo, uma técnica, uma explicação diferente, coloca aqui para eu saber que tipo de coisa, né, você acabou descobrindo para a gente poder trocar uma ideia. Segunda coisa é se faltou algum termo, alguma técnica dessa letra que nós estamos falando aqui, também comenta aqui abaixo, vai ser bacana, quem sabe, fazer um segundo vídeo sobre a letra. Também eu vou te pedir que se você curtiu esse vídeo, então demonstra aí, ó, aperte no joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui num grupo do WhatsApp, Facebook, com alguém que esteja estudando design assim como você e, é claro, veja também os outros vídeos da série aí, porque é de A a Z. Nos vemos então num próximo conteúdo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho